Começa agora o meu, o seu, o nosso programa, Stênio Melo Show, o showman da sua TV. Alô meus amigos, é Stênio Melo que tá falando, esse domingo o programa vai ser maravilhoso, mas eu quero desejar um feliz ano novo pra você, já, porque esse ano que passou, ninguém conta. Então, feliz 2021. E esse domingo agora, hoje, assista João do Rio e Gabriel, uma dupla de sucesso no Brasil inteiro. Cada música que eles gravam, escolhe os compositores da melhor qualidade e é sucesso no Brasil inteiro. Como por exemplo, Ciumenta é do meu amigo Braense, né? E também tem a vovô Porreta, a vovô Porreta é do Naô Rufino, grande Naô Rufino. Um abraço pra você, Naô, um abraço pra você e que Deus lhe conserve assim, com essa capacidade pra esse também, tá? Meu diretor, sem mais delongas, né? Vamos ouvir, na voz dessa dupla maravilhosa, João do Rio e Gabriel. Solta, meu diretor. Um abraço, valeu! João do Rio, vamos atender o pedido? Vambora, Gabriel, atender o pedido dos nossos fãs maravilhosos. Vamos! Então, qual é a música? Ciumento! Deixa cair, garotinho! Eu, meus amigos de todo o Brasil, bailar praço de João do Rio, meu Gabriel. Você mudou meus sentimentos, virei um homem ciumento, a ponto de me enlouquecer. Não faço de um pobre coitado, perdidamente apaixonado. Me achando um pouco pra você, no seu amor eu acredito, mas esse corpo tão bonito, é muito pra eu merecer. Mas esse ciúme tecido, embora não haja motivo, eu sinto que vou lhe perder. Ciúmes tem o atento vento, que sopra seus lindos cabelos. Tudo que toquei em você, meu bem, me causa dor de cotovelo. Deixei até dos meus amigos, pra ficar de você bem juntinho. Você mudou a minha sina, você é a centelha divina, ilumina meu caminho. A gente tem o atento vento, que sopra seus lindos cabelos. Tudo que toca em você, meu bem, me causa dor de cotovelo Deixei até dos meus amigos pra ficar de você bem juntinho Você botou a minha sina, você é a centelha de vila Que ilumina meu caminho Ciúmes tenho até do vento que sofre os seus lindos cabelos Tudo que toca em você, meu bem, me causa dor de cotovelo Deixei até dos meus amigos pra ficar de você bem juntinho Você botou a minha sina, você é a centelha de vila Que ilumina meu caminho Você botou a minha sina, você é a centelha de vila Ilumina meu caminho Vamos atender os nossos fãs, Gabriel? Vamos! Zilda Gouveia de Cuiabá E nós aqui em São Paulo É verdade! E aí, tudo que precisar de show, que quiser falar com o João do Rio Gabriel É só ligar pra Zilda Gouveia de Cuiabá Que nós saí daqui correndo pra atender, né, Gabriel? Então, acontece o seguinte A música chama Vovô Porreta Deixa cair aí, garotinho! Vamos que vamos! Rapazinha, vamos cantar o cansa lá! O meu amor não era muito fraco, não confiava no taco De repente virou jogo Já tomou uma nova atitude Tá cuidando da saúde, está forte de novo Fui de semana, tô com banho, se arruma, se pentei, se duro O escondido da vovó Para queimar da barriga a gordura Vai dançar com as pereçuras quando chega no vovó Vovô Porreta Vovô Porreta Toma um chá de trampadeira com pimenta, malagueta Vovô Porreta Vovô Porreta A moeira não comenta O que é fogo na esfolha reta É moreninho e já passa dos oitenta Mas não aparenta a idade que carrega A velhice não derruba seu rigor Para fazer amor O coelho o bicho pega É show de bola famoso Como ninguém tem o talento que tem Precisa ter macete Pulando um muro ele coloca assim Um par de chifre na vovó Se ela pega ele entra no cacete Vovô Porreta Vovô Porreta Toma um chá de trampadeira com pimenta, malagueta Vovô Porreta Vovô Porreta A moeira não comenta O que é fogo na esfolha reta Vovô Porreta Vovô Porreta Vovô Porreta Vovô Porreta Toma um chá de trampadeira com pimenta, malagueta Vovô Porreta Toma um chá de trampadeira com pimenta, malagueta Vovô Porreta Vovô Porreta Vovô Porreta Toma um chá de trampadeira com pimenta, malagueta Ele Também vem de longe Vem pra cá Ailton Santos Vovô Porreta Vovô Porreta Vovô Porreta Vovô Porreta Já pensou em desistir Até falou que não tem jeito, não Que Jesus te esqueceu Que não viu teu sofrimento E que não te estendeu a mão Está cansado de viver Pelos cantos abatidos Mas Deus manda eu te dizer Que Jesus ama você E Ele ouviu o seu gemido Vamos te aplaudir Pare de chorar Receba pela fé sua vitória O anjo está aqui Ele não vai embora Por sua vitória Ele quer entregar Jesus prometeu Choro uma noite Ele pode durar Mas no outro dia Ele ia virar E você vai cantar O hino da vitória O hino da vitória O hino da vitória É cansado de viver Pelos cantos abatidos Mas Deus manda eu te dizer Mas Deus manda eu te dizer Jesus prometeu Jesus prometeu Jesus prometeu Que joro uma noite Ele quer entregar Ele quer entregar Jesus prometeu 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 Maravilha 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 né Maravilha Stegra Música bonita Vem vai pra frente Isso Tá com medo de vir pra frente Tô do nada Tamo junto rapaz Música bonita É sempre bom ouvir uma música gospel aqui no meu programa viu Prazer Vem de onde? João Ramalho Interior de São Paulo Interior de São Paulo 500 quilômetros daqui até lá né Bem interior de São Paulo Bem interior de São Paulo De vista com o que lá já? Eu nasci na cidade de Luanda, Paraná E hoje eu moro na cidade de João Ramalho Então fico feliz E tá junto com vocês Vamos tomar chuva de poder nesse lugar Solta chuva de poder Depois do telefone tá? Beleza Música Assim com as palmas da moça Pensa todo mundo ficar em pé A gente ficar em pé Música Mais uma vez a solidão bateu a porta Me encontrou sem lágrima pra derramar O sol se pôr escuro e não chegou a dor Será que o meu barco vai enalfagar? O desespero bate forte no meu peito E faz meu corpo inteiro se arrepiar Eu tenho que tomar uma atitude agora Porque o tempo passa, não vai esperar Vai com vento agora essa minha frustração Da minha vitória eu não abo mão Com dificuldades eu cheguei aqui No meio do caminho não vou desistir E podem vir as ondas que possível eu vou passar Hoje eu visto o barco vou atravessar Não estou sozinho aqui nesse deserto Sei que a vitória ele vai mandar Iê, 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 iê Sobe, sobe, chuva, chuva de poder Iê, 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 iê Sobe, sobe, chuva, chuva de poder Iê, 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 iê Vamos aplaudir Ailton Santos Olha aqui, aleluia Mais uma vez a solidão bateu a ponte Me encontrou sem lágrima pra derramar O sol se pôr no escuro, então chegou agora Será que o meu barco vai naufragar? O desespero bate forte no meu peito E faz meu corpo inteiro se arrepiar Não tenho que tomar uma atitude agora Porque o tempo passa, não vai esperar Vai com venta agora essa minha frustração Da minha vitória eu não abro mão Com dificuldades eu cheguei aqui No meio do caminho não eu perdi E pode vir a onda que por cima vou passar E com Jesus do barco vou atravessar Não estou sozinho aqui nesse deserto Sei que a vitória ele vai mandar Iê, 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 iê Sobe, sobe, chuva, chuva de poder Iê, 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 iê Sobe, sobe, chuva, chuva de poder Iê, 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 iê Sobe, sobe, chuva, chuva de poder Iê, 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 iê Sobe, sobe, chuva, chuva de poder E sobe, sobe, chuva, chuva de poder E sobe, sobe, chuva, chuva de poder E sobe, sobe, chuva de poder E sobe, sobe, chuva de poder Uma na Avenida Deputado Emílio Carlos, 1910, com 17 mil metros quadrados E a outra na Rua Santo Antônio, 1920, com 21 mil metros quadrados A compra de uma peça usada pode gerar uma economia de até 60% se comparado com uma nova Todos os produtos já saem com nota fiscal e garantia Para o Auto Shop, dois irmãos e seus colaboradores A satisfação de seus clientes, respeitar o meio ambiente e praticar ações que resultam na preservação ambiental Fazem parte da cultura da corporação Esse é o nosso lema Estênio Melo Show, o showman da sua TV É isso aí, meu amigo, minha amiga Olha, uma música gospel, uma música que vale Deus Nesse momento tão difícil que a gente está passando Só Deus no comando mesmo Olha, eu vou apresentar para você agora esse cantor Na verdade mesmo, obrigado, meu maestro Na verdade mesmo, ele está começando agora Começando agora a cantar no meu programa Meu amigo, também tem programa de televisão, programa de rádio Nada mais, nada menos do que essa pessoa maravilhosa Vem para cá, meu amigo Praianinho Como vai, meu amigo? Alô, meu povo? É aqui comigo que eu quero ver Maralhonito Estou cansado de esperar você voltar Vou sair Estarei Estarei fora Quando a noite terminar Já decidi Estou carente de um trago Um carinho Um apago Eu quero amor Não vou passar a noite Contando estrelas Pois desta forma Sei que não vou esquecer Ah, eu não vou A nossa casa vai amanhã me fechar A luz acesa do meu quarto vai ficar E se acaso alguém quiser falar comigo Dou uma dica onde pode me encontrar No bar qualquer onde tiver alguém cantando Pode entrar, pois talvez saia eu esteja Programa Estênio Melo Show Muito mais música pra você Eu sempre Ouvindo uma boa moda certamente Vamos aplaudir Vamos aplaudir Pra mim Ouvindo uma boa moda certamente Este programa é um show É nóis É nóis Fala, meu amigo, tudo Obrigado mais uma vez Pelo carinho A nossa casa vai amanhã me fechar A luz acesa do meu quarto vai ficar E se acaso alguém quiser falar comigo Dou uma dica onde pode me encontrar No bar qualquer onde tiver alguém cantando Pode entrar, pois talvez saia eu esteja Foco na mão apaixonado Como sempre Ouvindo uma boa moda sertaneja Ouvindo uma boa moda certamente Essa é pra matar a saudade de todos vocês aqui Cantando comigo Pro meu amigo Leonito Pro meu amigo Gerra Adriano aqui Ele que representa bem o Gerra Esse grande poeta Solta, meu maestro Olá, maestro Do Mestre Fortuna Viajamos no tempo e na saudade Eita, moda bonita Obrigado, pessoal, pela presença, viu? Obrigado mesmo Quem souber, canta comigo, hein? Lembrança porque não podes de mim Ajude a arrancar do peito esta dor Afaste meu pensamento e o seu Porque vamos reviver esse amor Amando-nos parecemos iguais Eu tenho meu lar e ela também É triste ser prisioneiro e sofrer Deus no comando Sabendo que a liberdade não tem Vai, lembrança não voltes mais Para acalmar os meus sais Deste dilema de dor Vamos aplaudir, Brani Para bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer este amor Lembrança já imaginaste o que é Distante dois corações Palmitar Querendo juntos viver sem poder Com outra ter que viver sem amar Enquanto você lembrança Enquanto você lembrança não for É este o nosso dilema sem fim Pensando nela eu vivo a sofrer E ela também sofrendo por mim E ela também sofrendo por mim Vai, lembrança não voltes mais Para acalmar os meus sais Seu cara Neste dilema de dor Vai, para bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer este amor Não posso viver assim Devo esquecer este amor Ui Pra isso, cara Obrigado Quero lhe agradecer de coração Obrigado, irmão Sempre uma honra ter você aqui Que o Pai do Céu continue te iluminando Com muita saúde E sempre que puder Eu agradeço imensamente Esse caldeirão de chá Que você me dá sempre Que é isso Obrigado, viu? A Nossa Senhora Ainda está na minha casa Continuo rezando por você E ela é sua protetora Pode ter certeza Onde quer que você estiver Ela vai estar sempre contigo Obrigado pelo presente Obrigado, plateia querida Vamos aplaudir Obrigado mesmo E ela até a próxima É isso aí, meu amigo Minha amiga Está vendo como o programa é sério? Vim para cá Francis Araújo Oi, meu amigo Oi, gente E aí, Stênio E aí, meu irmão Vamos cantar agora? Agora acontece? Então tá Depois a gente canta, então Eu passo com você Então vamos embora, meu filho Passei a noite passada Olhando pra nada Lembrando a tua boca Teu rosto Teus olhos Me virei na cama Pensando em você E nos caminhos que ando Vou te procurando Te vejo no shopping Nas ruas Nos bares Eu sinto saudade Bem-me Está doendo tudo Todos os caminhos que faço Me levo a você Eu traço os meus passos Passando em você Sinceramente preciso te ver De novo Eu quero te abraçar de novo Eu quero te beijar de novo E dormir agarradinho Com você Vamos se aplaudir Franky Será o jogo Show Eu quero te abraçar de novo Eu quero te beijar de novo E dar um tchau pra solidão Fazer feliz meu coração É show E nos caminhos que ando Vou te procurando Te vejo no shopping Nas ruas Nos bares Eu sinto saudade Vem me socorrer Todos os caminhos que faço Me levo a você Eu traço os meus passos Pensando em você Sinceramente preciso te ver De novo Eu quero te abraçar de novo Eu quero te beijar de novo E dormir agarradinho Com você De novo Eu quero te abraçar de novo Eu quero te beijar de novo E dar um tchau pra solidão Fazer feliz meu coração Vai pra lá Cuidado com o Bolsonaro Cuidado com o Bolsonaro É show Fazer feliz meu coração Maravilha E aí, beleza? E aí, meu amigo? Como é que tá, França? Ah, maravilha Se tu disseras que tem um trabalho seu Com um cara que realmente é meu ídolo Não vou mentir pra ninguém Gerradriani, né? Verdade, verdade Você fez um show no Virosca É uma homenagem ao Gerradriani Me conta um pouquinho do seu trabalho aí É, na realidade Eu sempre presto sua homenagem ao Gerri Eu cantava muito com o Gerri Além de ser afilhado musical dele Vários shows pelo Rio Fora do Rio E, inclusive, esse colete aqui foi ele que me deu Um amuleto de sorte Ele me deu de presente com o maior carinho E a gente tá fazendo esses shows aí por aí afora Pelo Brasil afora Aí o pessoal que quer fazer um show com você Liga pra quem? 21 Rio de Janeiro 9802-98421 21 9802-98421 Eu vou aproveitar esse momento pra cantar com você Ô, maravilha, é uma honra Meu maestro, dá um ré maior Querida Querida Quero te dizer Que toda a minha vida Entreguei a você Procuro ofitar O que lhe fiz Oh, querida, perdoa Oh, querida, não vai Oh, querida, relembre Os momentos tão felizes E juntinhos passamos Sobre a luz do ar Diga ao menos, meu bem Que de mim não tem mais rancor Pra que eu possa esquecer Todo o meu amargo Oh, querida Tu não sabe como é isso De não ter você mais ao meu lado Minhas horas são tão frias Minhas noites tão vazias Mas se você voltasse Se você voltasse Tão feliz eu seria Oh, querida, relembre Os momentos tão felizes Que juntinhos passamos Sobre a luz do ar Diga ao menos, meu bem Que de mim não tem mais rancor Pra que eu possa esquecer Todo o meu amargo Pra que eu possa esquecer Todo o meu amargo Pra que eu possa esquecer Todo o meu amargo Amargo Maravilha Muito bom Muito bom Pô, posso falar uma coisa aqui, cara? Primeiramente Agradecer aqui esse espaço Deus abençoe você cada vez mais Por trazer alegria Pra todos os telespectadores Que estão te assistindo em casa Esses cantores que estão aqui maravilhosos Essa plateia maravilhosa Um beijo no coração de todos vocês E que Deus abençoe Meu diretor É intervalo agora ou não, né? Então eu vou querer Você mesmo anunciar a próxima atração Próxima atração? É Então, quem é a próxima atração? Ah Você vai até lá Entrega o microfone pra ela Então tá Como é que eu faço? O programa é seu Não, mas eu quero Vou dar uma chance pra você E quem manda é você Não, mas eu faço questão Faço questão Vai Posso ir lá? Pode Eu vou ou chamo aqui mesmo? Aqui mesmo Então tá Gente Diretamente do Rio de Janeiro Ela é modelo Ela é atriz Né? E tá fazendo um trabalho agora aí Espero que vocês gostem E ela vem com tudo Com esse charme e elegância Essa nova sensação team Aqui no programa do meu amigo Estênio Melo Show Ela É show Era uma vez Eu e a solidão Vivendo infeliz Sem qualquer razão Mas teu olhar Me trouxe a luz Me fez sentir emoção De novo Entreguei-me ao meu coração Tô segura nessa decisão E a felicidade E a felicidade nos encontrou Minha vida é você Meu amor é você Ninguém mais Acorda com você E dizer que eu te amo Demais Minha vida é você Meu desejo é você E jamais Vou deixar esse amor Se acabar Se acabar Se acabar Quero mais Minha vida é você Meu amor é você Ninguém mais Ninguém mais Ninguém mais Acorda com você E dizer que eu te amo Demais Minha vida é você É você E jamais Vou deixar esse amor Se acabar Não quero mais Era uma vez, eu e a solidão Vivendo infeliz, sem qualquer razão Mas teu olhar, me trouxe à luz Me fez sentir emoção de novo Entreguei ao meu coração Tô segura dessa decisão E a felicidade nos encontrou Minha vida é você, meu amor é você Ninguém mais acordar com você E dizer que eu te amo demais E aqui é você, meu desejo é você E jamais vou deixar esse amor se acabar Quero mais Minha vida é você, meu amor é você Ninguém mais acordar com você E dizer que eu te amo demais Minha vida é você, meu desejo é você E jamais vou deixar esse amor se acabar Quero mais Obrigada, gente Maravilha Tudo bem, linda? Tudo ótimo Olha que coisa linda Obrigada Você também desfila, né? Sim O telefone de contato é o mesmo do France? Não É 21-79-42-2029 21-79-42-2029 Obrigado Vamos aplaudir essa coisa linda Maravilhosa É isso aí O Brasil precisa desse começo novo, né? A criança, a educação É isso aí A saúde, né, meu presidente? Pelo amor de Deus É, vamos continuar com o programa Trazendo pra vocês Diretamente do Rio de Janeiro O programa hoje é só Tá carioca demais É, vou até falar em carioquês Escuta, vem pra cá Diretamente de cascadura Ele, o Ilse de Assis Esse tem história Um dia você vai Pensar direito E vai procurar um jeito Para me pedir perdão É bem melhor você Pensar agora Antes de chegar a hora Da nossa separação Eu já derramei Eu já derramei Um rio de lágrimas Muitas vezes Chorei minhas mágoas Só porque Só porque Eu te amo demais Olha, amor Dediquei a você Minha vida inteirinha Do meu sonho de amor Fiz você Fiz você a rainha Fiz você a rainha E você vem falando Em separação Ah, meu amor Olha, amor Antes que seja tarde Antes que seja tarde O arrependimento Eu não quero ouvir Mil desculpas Mas lamento Porque tudo o que eu fiz Foi pra lhe ver feliz Um dia Um dia você vai Pensar direito E vai procurar um jeito Para me pedir perdão É bem melhor você Pensar agora Antes de chegar a hora Da nossa separação Eu já derramei Um rio de lágrimas Muitas vezes Chorei minhas mágoas Só porque Eu te amo demais Olha, amor Dediquei a você Minha vida inteirinha Pode te aplaudir Do meu sonho de amor Fiz você a rainha E você vem falando Em separação Ah, meu amor Olha, amor Antes que seja tarde O arrependimento Eu não quero ouvir Mil desculpas Lamento Porque tudo o que eu fiz Foi pra lhe ver feliz Maravilha Maravilha E aí, meu irmãozinho, beleza? Tudo bem, graças a Deus Obrigado pelo convite Repetindo a dose Wilson, deixa eu te falar uma coisa Essa música ficou quantas semanas nas paradas? Essa música ficou 293 semanas na parada de sucesso Como é que pode uma música ficar 293 semanas nas paradas? Olha, sei lá, o gosto popular Não, mas é bonito Essa música veio Eu gravei essa música No dia 12 de outubro de 1980 E até hoje Até hoje ela tornou-se um clássico da MPB E você está morando no Rio? Moro no Rio de Janeiro Rio de Janeiro Essa música é da Rita Ribeiro E do Lourenço Cavalcante O Lourenço Cavalcante, pra quem não sabe É aquele que é parceiro do Luiz Arão, dos Amantes Qualquer dia, qualquer hora A gente se encontra amanhã Seja onde for, lógico Sauda, meu maestro Vamos lá Me ajuda aí Diz aí O que mais eu tenho que fazer Pra tentar fazer você me ver Não tá dando mais pra segurar Dá um sinal Um aceno ou qualquer coisa assim Está difícil a situação pra mim Por favor, socorro, venha me ajudar O meu peito Tá passando de paixão Vai implodir assim meu coração Na teimosia da paixão tão louca Na meia volta E vem correndo pros meus braços Tô com saudade de te dar um abraço Tô com vontade de beijar tua boca Me ajuda aí Porque no dia cinco sai o pagamento Paguei as minhas contas Só sobrou trezentos E tem que durar até o final do mês Me ajuda aí Se você não voltar Eu caio na cerveja Em qualquer boteco Onde quero que esteja É nóis Eu vou me acabar Mais uma vez Me ajuda aí Me ajuda aí Porque no dia cinco sai o pagamento Paguei as minhas contas Só sobrou trezentos E tem que durar até o final do mês Me ajuda aí Se você não voltar Eu caio na cerveja Em qualquer boteco Onde quero que esteja Eu vou me acabar Mais uma vez Vamos aplaudir Wilson de Assis É show Diz aí O que mais eu tenho que fazer Pra tentar fazer você me ver Não tá dando mais pra segurar Dá um sinal Um aceno Ou qualquer coisa assim Está difícil a situação pra mim Por favor socorro Venha me ajudar O meu peito Tá passando de paixão Vai explodir assim meu coração Na teimosia da paixão tão louca Dá meia volta E vem correndo pros meus braços Tô com saudade Tô com saudade de te dar um abraço Tô com vontade de beijar tua boca Me ajuda aí Porque no dia cinco sai o pagamento Paguei as minhas contas Só sobrou trezentos E tem que durar até o final do mês Me ajuda aí Se você não voltar Eu caio na cerveja Em qualquer boteco Onde quer que esteja Eu vou me acabar Eu vou me acabar Mais uma vez Me ajuda aí Porque no dia cinco sai o pagamento Paguei as minhas contas Só sobrou trezentos E tem que durar até o final do mês Me ajuda aí Me ajuda aí Se você não voltar Eu caio na cerveja Em qualquer boteco Onde quer que esteja Eu vou me acabar Mais uma vez Eu vou me acabar Mais uma vez Eu quero agradecer de coração A sua presença E o programa está de portas abertas Eu é que agradeço a vocês Tendo muito obrigado Obrigado você Você é um cara dez Obrigado meu irmãozinho Obrigado Obrigado É isso aí O Wilson de Assis Tem história É isso aí Vem pra cá Eu tenho orgulho de falar Meu amigo Pastor Manoel Calisto Lá Aguanta Quanta alegria Eu sinto Dentro do meu coração Vendo a felicidade Nos olhos de quem me ama Eu vejo a bênção Chegando nas suas mãos Ah, quanta alegria Eu sinto Dentro do meu coração Vendo a felicidade Vendo a felicidade Nos olhos de quem me ama Eu vejo a bênção Chegando nas suas mãos Tudo nesta vida passa Tudo passa e vai embora Vamos viver o presente Viver nossa fé agora Tudo nesta vida passa Tudo passa e vai embora Vamos viver o presente Viver nossa fé agora Ah, quanta alegria Eu sinto Dentro do meu coração Vendo a felicidade Vendo a felicidade Nos olhos de quem me ama Eu vejo a felicidade Eu vejo a bênção Para os seus discípulos Para os seus discípulos Assim Quando eles perguntaram Caminhando no caminho São poucos os que são salvos O Senhor lhe respondeu Todos aqueles que escoçarem Entram no reino de Deus Agora Amém Ah, quanta alegria Eu sinto Dentro do meu coração Vendo a felicidade Nos olhos de quem me ama Eu vejo a bênção Chegando nas suas mãos Ah, quanta alegria Eu sinto Dentro do meu coração Vendo a felicidade Nos olhos de quem me ama Eu vejo a bênção Chegando nas suas mãos Eu vejo a bênção Chegando nas suas mãos Maravilha Maravilha E aí, meu querido, tudo bem? Como é que você tá? Prazer enorme Prazer é todo meu Fico feliz de estar aqui Percindo de você Você fala senhor, fala você Fala o jeito que você quiser Quem manda aqui é você Olha É mesmo? É, tá certo É você No seu programa Quem manda é você No meu quem manda sou eu Fala um pouquinho Do seu programa aí O meu programa é uma benção, rapaz Inclusive já vou convidar você Já tá convidado 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 Você já me convidou pra ir no seu programa E pra almoçar Pra almoçar Você paga o almoço E eu me levo no programa Não dá certo não Tá certo, gente? Quem aceita isso? Não dá certo não Não dá certo? Vamos fazer o seguinte Você me leva no programa E paga o almoço ainda Então tá bom Tá aceito Eu aceito tudo Gente Meu programa é todos os sábados Às 13h às 14h Ao vivo na TV Sinec TV Sinec hoje Uma benção Graças a Deus Produção maravilhosa A Ailton Santos já esteve lá Um abraço pra você Carlos Teodoro também Está ali Meu grande amigo Clébio Amorim também A cantora que está ali atrás também Eu assisto seu programa Você assiste meu programa? Você manda pra mim É, exatamente Maravilha E eu quero levar você lá Pra gente fazer aquela Eu levei o Cancã lá, viu? Eu levou, né? Levei o Cancã pra contar pirada Mas eu só vim aqui por causa disso Porque quando eu vi o seu programa Aquele negócio eu falei Gente, eu não posso ficar de fora Eu ia trazer o pandeiro Mas como eu não falei nada pra você Na próxima eu trago E fala rápido Tu é de onde? Eu sou pernambucano Não parece Você parece Chato e feliz Porque tem Jesus no coração Você parece francês É, parece francês Parece francês, não parece? Vamos fazer mais uma? Vamos Solta Só me mantinha Solta meu pastor Maravilha A benção de Deus Está aqui pra sua vida, viu? Eu tenho certeza disso Quem crê que a benção está aqui? Quem crê? Quem crê que tem uma benção Pra sua vida? Você crê? Então receba Em nome de Jesus Quem crê? Esses crentes e fiéis Que sempre creu no Senhor Que põe sua fé em Deus Nunca desalteou Esses são vitoriosos Deixam a amarecer do Senhor Tem, tem sim Tem benção pronta pra mim Que o Senhor preparou Tem benção pronta pra mim Tem, tem sim Tem benção pronta pra mim E o Senhor preparou Tem benção pronta pra mim Pra estes irmãos fiéis Que não vivem murmuração E não reclamam por água E nem reclamam por pão Acredita em Jesus Cristo Todo o seu coração Estes filhos estão preparados Estes estão preparados Estes estão preparados pra toda Eu quero estar presente porque o príncipe da paz O príncipe da paz é quem vai receber a gente Tem, tem que viver Tem que viver cheio da luz Tem que estar sempre Com um jeito do coração Vai haver festa no céu E eu quero estar presente E eu quero estar presente porque o príncipe da paz é quem vai receber a gente O meu sonho era dançar um dia com o pastor Eu não vou ser castigado não, pastor De jeito maneira seja Então vamos dançar mais juntinho Ele te chama Não fica aqui Acho que chega, né, pastor? Quem está pronto para conseguir o sul Ele te chama Não fica aqui Quem está pronto para conseguir o sul Vai haver festa no céu E eu quero estar presente porque o príncipe da paz é quem vai receber a gente Vai haver festa no céu E eu quero estar presente porque o príncipe da paz é quem vai receber a gente Vai haver festa no céu E eu quero estar presente porque o príncipe da paz é quem vai receber a gente Obrigado a você de casa Vai haver festa no céu Manoel Caliço Espero você domingo que vem No mesmo horário canal Um abraço Vai receber a gente Dê tchau 950-698536 é o meu telefone É isso aí Amém Qual é o telefone mesmo? 950-698536 Com esse telefone a gente vai se dividir Vamos sair de mão dada, pastor Deus abençoe a todos Até domingo que vem E ninguém se envolva Amém, pastor Dê tchau Tchau E aí E aí